Olá, criançada! E aí, prontos para mais uma aulinha? E hoje, meus amores, quero te dar uma dica importante. Eu sei que vocês já devem ter um local aí na sua casa, bem lindo, bem organizado, mas também sei que às vezes nem todos tem como fazer esse local. Ou não produzir uma renda em um local de estudo. Vocês observam que a Tia Cida organizou tudo para dar esta aula? Isso! Então, você aí de casa também, na hora de estudar, tem que ter um local que você todo dia já sabe que quando chegar o horário de fazer a atividade, você vai para aquele local e lá você vai se organizar para que as suas atividades sejam feitas com mais capricho, com mais calma. Então, o seu cérebro já vai estar lembrando, já vai estar associando. Olha, chegou a hora da tarefa, vou lá com o meu local de estudo e vou fazer uma tarefa bem bonita e bem legal com as minhas professoras. Então, faz esse cantinho aí de casa, a turminha do segundo período A, a turminha do segundo período B, faz um cantinho bem organizado de estudo, manda a fotinho para a Tia Cida e para a Tia Amanda, que a gente vai estar vendo essas fotinhas junto com vocês para ver esse cantinho lindo, tá bom? E depois eu falo com vocês lá no privado, tá certo? Agora, hoje são 18 de agosto já, o mês já está quase acabando, esse mês está passando rápido e nós vamos trabalhar a página 13 do caderno ângulo. Isso mesmo, pegue o seu livrinho, o seu material ângulo e coloque na página 13 que nós vamos trabalhar, sabe o quê? Rimas, trabalhamos no bimestre 1, trabalhamos no bimestre 2 sobre rimas, a cortar minha mão é pincel, tá? E trabalhamos no bimestre 3, que é o que nós estamos começando agora, nós estamos trabalhando, sabe, iniciando com as rimas. Por que que é importante trabalhar rimas? Porque ela trabalha isso aqui, a questão sonora, você interliga o som das palavras e escuta direitinho e depois pronuncia. Você fala ele através da sua escuta e fala, é uma junção aí, tá bom? Por isso que é importante trabalhar as rimas, não é só trabalhar por trabalhar. Tem uma questão séria aí, que é a parte formológica, a parte que a gente escuta e pronuncia. Certinho, criançada? Então, vamos hoje, tá? Antes de começar a trabalhar a atividade do livro, vou mandar um beijinho para a Ana Luísa, do segundo período lá da Tia Banda, e dizer que eu amei, que ela fez um vídeo de gente que já conhece a Tia Cine, que já não te acende. Então, Tia Cine também te ama, gostamos muito da sua espontaneidade nos vídeos, tá bom? Nas aulas, um beijinho. E agora, vamos partir para a aula. Eu vou mandar beijinho para todo mundo esse mês, vou encher de beijinho, não sei. Hoje, nós vamos trabalhar aqui primeiro com o sorvete das rimas. Observe que as casquinhas estão aqui, mas está faltando o quê? O sabor dos sorvete. E tem palavras aqui, ó, que nós temos que completar. Então, cada casquinha, cada sabor tem o quê? Tem desenho. Eu vou pegar, vou mostrar para vocês e vocês vão descobrir com qual casquinha ele vai combinar. A primeira casquinha, temos AN. O que será que vai rimar com AN? Na segunda casquinha, ALA. Na terceira casquinha, o sorvete, ATO. E na quarta casquinha, OLA. Agora, eu vou pegar uma casquinha, já estou aqui com a casquinha verde, deve ser um sorvete de limão. E nós vamos ver o que que combina, vamos ver quais são as figuras. Olha só. Muito bem. Aqui é o quê? Gato e um pato. Será que o gato e o pato rimam com o quê, criançada? Qual casquinha eu vou encaixar aqui o gato e o pato? Será que é aqui, ó? Não, porque senão tem que ser gatão e patão. Aqui. Não, não, não. Não rima com ALA, não. Porque não fica fala. Será que é aqui? Isso, ó. ATO. Gato termina com ALA e pato também termina com ALA. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eita! Já podemos tomar esse sorvete aqui. Vamos ver o próximo desenho? Vou escolher agora esse sorvete de uva. Olha só. Aqui nós temos o desenho de que, criançada. Fala aí o nome dos desenhos. Isto. Temos um balão, uma mão e um pião. Ó. Mão, balão, pião. Vai rimar com o quê? Será que é com OLA? Será que é com ALA? BALA? Não. Será que é com OAM? Isso aí. Quem completou OLA, você pode estar fazendo esse sorvete e completar também na sua casa. Para você associar melhor assim, mas... OAM, rima com o balão, mão e pião. Todos eles terminam com OAM. Vamos para mais uma casinha de sorvete. Uma casinha de sabor. Olha só. Agora é um sabor de morango, de frute, olha. Ótimo. Aqui nós temos o desenho de uma mala e temos o desenho de o quê? De uma bala. Mala, bala. Rima com o quê? Se tivesse aqui no OLA, seria MOLA e BOLA. Então, não está certo, não é? Vocês são espertos demais. E aqui? E aqui? Acho que aqui tem essa coisa soltou isso. Olha só, vamos lá. Se não é do OLA, deve ser aqui, olha. Ala. Termina também a palavra mala e bala. Todas elas terminam com ala. Então, já achei o sorvete certo. Vamos para o último sorvete antes de explicar a atividade. Ai, tia Silvia, aqui tem uma camisa. Temos uma camiseta, ó. Mas só que eu estou, a setinha está apontando para essa parte aqui da camiseta, ó. Que se chama GOLA. Entendeu? E aqui temos uma bola. Então, eu vou encaixar aonde? No último. Na última casquinha, ó. Se não der certo, eu tenho uma fita. Eu sabia que não ia dar certo, mas já está preparada. Já preparei outra fita aqui. Vamos orar para que dê certo agora. Se não der certo, vai cair, mas vocês já vão fazer. Ah, deu certo. Segura um pouquinho aí, ó. O que rima com OLA? BOLA e GOLA. E tem outras coisas. OLA, porque não deve desvenenhar tudo. Pronto, está completinho o nosso sorvete das rimas. Agora, vamos para a atividade. Antes de cair tudo aqui atrás, pode acontecer. Vamos lá, na página 3. Diz assim. Acompanhe a leitura das parlendas e pinte as palavras que rimam em cada uma delas. Eu já expliquei algumas palavras que rimam ali. Agora, nós vamos acompanhar a primeira. Mandei fazer um barquinho de casca de camarão. O barquinho saiu pequeno. Socorro, meu coração. Quais são as palavras que rimam ali? Na primeira figura. Perceberam que o nome camarão Camarão Ele rima Com a palavra coração Olha o final lá, ó Am E am Camarão rima com coração Não esquecer do seu sentido Já esquece do seu sentido Agora, vamos para a segunda A segunda parlenda Fui passear na pingarinha Lembrando que a pingarinha é o que, criançada? Uma ponte pequena de madeira Fui trabalhar na pingarinha Chinelinho caiu do pé Os peixinhos reclamaram Que cheirinho de chulé Ó, as palavras que estão rimando aqui É a palavra Pé E a palavra Qual é a outra palavra? Acinto Chu Lé Elas estão rimando Pé, rimando com chulé É o final lá Tem o E nas duas E tem o acinto nas duas A última letra Fez a rima dessas palavras aqui Vamos para a última parlenda Galinha choca Comeu minhoca Saiu pulando Que nem pipoca Eu acho que tem mais rimas aí Pra ver então Galinha choca Comeu minhoca Saiu pulando Que nem pipoca Olha só O nome choca Rima com Minhoca E rima com Pipoca Aqui são três palavras que rimam no terceiro Tá, Lenda? Aí a segunda questão Super fácil Você vai só completar Depois que você fez isso O que você vai fazer? Você vai procurar essas palavras Que a Tia Cíli Colocou aqui no quadro E que tem aqui no livro E vai pintar da mesma cor Camarão Da mesma cor que coração Pé Da mesma cor que chulé Choga Da mesma cor que rimando E pipoca Você vai procurar no texto E pintar Fazendo as cores Em cada parlenda Pintou A segunda questão diz assim Resiste nos quadrinhos A quantidade de palavras Que você pintou No primeiro Quantos você pintava? Contem aí em casa No segundo E no terceiro Mamão com açúcar Essa atividade Eu sei que vocês vão arrasar Porque Tá fácil Fácil Então fiquem com esse desafio Da segunda questão Eu não vou contar Vocês vão contar aí sozinhos Depois vocês mandam lá No nosso e-mail Ou mandam pra tia C Da forma que vocês acharem melhor Tá bom família? E que for mais viável Para vocês Esse momento É um momento de empatia Um beijinho E até a próxima Tchau 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 Tchau